Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa da produção nacional, o magazine SEMIAR. A zona econômica especial do Andabengo, ou simplesmente ZEE, é considerada uma das principais ferramentas do Estado para atrair investimento, fomentar a produção nacional, promover a exportação e reduzir a importação. A ZEE desempenha um grande papel na diversificação da economia nacional e, com cerca de 70 fábricas atualmente em funcionamento, já gerou até aqui mais de 7 mil empregos diretos. Situada a 25 quilómetros do centro da cidade de Luanda, no município de Viana, a zona econômica especial Luanda-Bengo considera-se um local privilegiado para o investimento industrial, pois está ligada a uma das principais estradas nacionais, a autoestrada, ao caminho de ferro de Luanda, ao porto de Luanda e ao NEIL, o novo aeroporto internacional de Luanda, que poderá vir a ser um dos maiores aeroportos de África. Fundado em 2009 pelo Estado Angolano, o espaço conta com uma dimensão geográfica de mais de 7 mil hectares e comporta duas reservas. A Reserva Agroindustrial de Oala, cita no município de Ecolu e Bengo, com mais de 2 mil hectares, e a Reserva Industrial de Viana, com mais de 4 mil hectares. A Reserva Industrial de Viana é a que tem sido explorada, sendo o maior espaço para a implementação de projetos industriais do país. Promover e fomentar a produção nacional, atrair investimentos privados, criar emprego e ser um instrumento direto para a diversificação da economia, são os principais objetivos. O mercado da ZEE é um aglomerado sectorial e espacial de empresas que usufruem de um conjunto de benefícios necessários para o processo produtivo. Nós temos um plano estratégico e que define um conjunto de objetivos, entre os quais eu destaco o melhoramento das infraestruturas. Nós já temos grande parte da nossa zona infraestruturada, mas ainda precisamos de infraestruturar mais. Um outro objetivo também muito importante é a atração de novos negócios. Temos que aumentar o nosso número de inquilinos. Um outro objetivo também muito importante é a otimização da oferta dos serviços que nós oferecemos aos nossos inquilinos e também aumentar a grelha de serviços para os nossos inquilinos. Um outro objetivo também muito importante é a otimização dos processos internos e da estrutura interna. Ou seja, temos que ter uma estrutura capaz de servir os nossos inquilinos. Então, há uma necessidade de reestruturar internamente alguns processos e a estrutura como um todo. O espaço oferece todas as condições necessárias que permitem ao investidor focar-se apenas na sua produção. A ZEE tem uma subestação que garante o fornecimento de água às fábricas, à administração e outros, com uma rede de abastecimento local de 20,8 quilômetros. Conta também com uma rede de distribuição de eletricidade com cerca de 27,6 quilômetros, uma capacidade de 96 megavolt-ampere e fornece energia elétrica 24 horas ao dia para todas as instalações. Existe também aqui um polo comercial e projetos habitacionais. As estradas estão organizadas em quadrantes, com lotes interligados, cerca de 92,5 quilômetros de arruamentos e passeios, que garantem a mobilidade rápida, segura e facilitam a transportação de bens e mercadorias. Quanto às telecomunicações, a ZEE dispõe da mais alta tecnologia por fibra ótica, que garante um acesso rápido e eficaz à internet. Para facilitar os serviços administrativos dos seus clientes, a Zona Económica Especial tem o Gabinete de Apoio ao Investidor, onde disponibiliza todos os serviços públicos necessários, a saber, o guichê único da empresa, os serviços da Administração Geral Tributária, END e PAL, serviços da Administração Municipal de Viana e ainda do Ministério da Saúde. No que toca à segurança, está instalada uma plataforma digital que permite o controlo eletrónico de acesso ao perímetro. Assim, a ZEE garante aos seus clientes facilidade, segurança e confiança num ambiente de negócios saudável e competitivo. A intenção é ser uma referência nacional de gestão de espaços infraestruturados para a instalação industrial. Dentro da ZEE nós temos um conjunto de serviços fundamentais e necessários para o processo produtivo. Ou seja, nós aqui reunimos um conjunto de condições que dificilmente são encontradas fora da nossa zona. Como é o caso de infraestruturas, estamos aqui a falar de água e energia, são dois inputs muito fundamentais no processo produtivo e quando as empresas ou as indústrias têm esses dois inputs, acabam por gerar economias, diminuir os seus custos de produção, porque têm disponível água e energia. Mas também nós temos outros serviços disponíveis para os nossos inquilinos. Por exemplo, nós temos aqui o gabinete de apoio ao investidor, que é um espaço em que nós congregamos um conjunto de serviços públicos. A procura é grande, nós temos tido muitos pedidos de solicitação de empresas para instalar na nossa zona. A título de exemplo, só no mês de janeiro nós recebemos cerca de 30 pedidos. É uma gestão, temos que fazer uma gestão muito cuidada dos pedidos, porque nós temos que trazer uma abordagem diversificada, ou seja, temos que trazer vários setores na nossa zona, mas sem prejuízo disso temos muito espaço para acolher os nossos potenciais investidores. Sim, em relação aos requisitos, nós temos uma grelha de requisitos para que os investidores se instalem em casa na nossa zona. Por um lado, nós temos a solicitação de documentação da empresa, que vão desde os alvarais, ou seja, toda a documentação de constituição das empresas. Solicitarmos também o comprovativo de que não é devedor da segurança social ou do fisco. E depois, também nós temos uma grelha de documentação ligada à caracterização do próprio projeto, a apresentação do layout do projeto, consumo de energia, que quantidade de energia é que a unidade vai consumir, consumo de água, matérias-primas, que tipo de matérias-primas precisará para produzir, se a matéria-prima é importada ou é local, enfim, um conjunto de informações ligadas à caracterização do projeto. Até o momento, a Zona Económica Especial conta com 156 indústrias instaladas, das quais 76 já estão em funcionamento. Destas, a maior em termos de dimensão é a fábrica de montagem de carros, que ocupa 79 hectares. Já em termos de produção e volume de negócios, destaca-se a Embavidro, empresa de materiais de vidros, que anualmente exporta cerca de 42 mil toneladas, com uma faturação de mais de 20 milhões de dólares americanos. Dos mais de 4 mil hectares que confere a Reserva Industrial de Viana, apenas 1.9 mil hectares são utilizados, havendo assim espaço suficiente para a implementação de mais indústrias. Portanto, nesta altura, o projeto ZEE atua em dois momentos, que eles devem obedecer necessariamente preceder um do outro. O primeiro é o estímulo à produção interna, é garantir que as empresas se instalem em um ambiente favorável de negócios, desburocratizados, do ponto de vista tributário acessível, do ponto de vista de infraestruturas básicas privilegiado, para que elas se fortaleçam e produzam para o mercado. Produzindo para o mercado, vamos gerar mais emprego e vamos reduzir a pressão que o setor mineiro tem sobre a economia. As fábricas estão alocadas por setor. Aqui operam indústrias do setor alimentar, processamento de carnes, salsichas, produção de massas e outros, e também laticínios. Depois, estão as fábricas de embalagens de ráfia, plástico, papel e tecnologia, como montagem de telemóveis, computadores portáteis e outros. Também têm tratores e instrumentos agrícolas, tintas, vernizes, produtos de beleza e cosméticos, higiene, detergentes, materiais de construção e de reciclagem e muitos outros produtos. São produzidos, montados e fabricados aqui, na Zona Econômica Especial. Toda esta atividade já gerou mais de 7 mil empregos diretos. Se assim for, construindo fábricas, trazendo novos investimentos, teremos mais pessoas a serem empregadas, que é uma das grandes dificuldades da nossa juventude. Mas é importante referir, só o ano passado nós gerámos cerca de 820 empregos. As perspectivas são muito boas para o presente ano e estamos muito confiantes que teremos resultados muito animadores em relação à criação de novos postos de trabalho, tendo em conta as perspectivas que nós temos de crescimento e de acolhimento de novos investidores na nossa zona. Não é difícil perceber que a ZEE desempenha um grande papel na dinamização da economia nacional e que é um dos instrumentos do Estado para o aumento das exportações e substituição das importações. E para isto estão a serem citados contatos a nível interno e a nível externo para que se faça um investimento concreto na cadeia logística da Zona Econômica Especial para permitir, então, que a cadeia de valor funcione do início ao fim, gerando emprego, aumentando o volume de negócios das empresas, melhorando a sua base tributária para que a Zona Econômica Especial seja, de facto, um elemento propulsor da atividade econômica no país. Portanto, vão ser criadas condições amontante e ajusante para que a atividade econômica seja dinâmica, faça funcionar sem grandes sobressaltos a cadeia de valor e permita que as empresas desenvolvam a sua atividade com menor carga fiscal. Portanto, esta é a visão de médio e longo prazo do projeto Zona Econômica Especial Landa Bingo. Para os investidores que aqui operam, não há um lugar melhor para investir e crescer. É muito valioso para Angola e para todos nós. Porque termos produções locais vai ajudar o país a desenvolver e fazer exportações e tudo quanto mais. Diria que é um bom investimento. Localização, energia, água, boa infraestrutura. Portanto, é uma zona bastante segura. Aqui não precisamos de ter fábricas verdades, estamos seguros. Portanto, diria que era uma boa, sem dúvida, uma boa esporte. Está na hora de fazermos uma pequena pausa, mas quando voltarmos, você vai ficar a saber como anda o processo de transição da Zona Econômica Especial para a Zona Franca. Por isso, não saia daí. Até já.